Acho que não deve ter muita gente com experiência. Cara, a gente precisava de um nerd, mano. Será que vai aparecer um salvador da pátria, velho? Vai falar assim, Todd, tu tá fazendo merda, dog. Faz isso. Podia, hein? Boa, Caim. Eu fiz o tutorial lá, ele ensina a andar, ensina a andar e tal, isso vem de boa. Aí depois tu captura um iluvial. E aí meio que acaba e ele te deixa lá com as missões que tu tem que fazer. Boa noite, meu nobre. Como estamos hoje? Victor Buu, valeu pelos seis meses. Tamo junto. Tamo bem demais, mano. Comprar XP custam a menos. Recebe três de vida e duas atualizações grátis quando sobe de nível. Vai imediatamente pro nível seis. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Cara, portal mágico Isso aqui Cara, ó, quem que provavelmente vai rodar A vitória nos aguarda Preciso de boneco aqui A gente quer, eu acho A real Aqui eu acho que a gente quer fazer algo assim, né E aí vai pegar Isso aqui Isso aqui E a gente quer um mágico Ah, nós colocamos num spot que a gente precisa pensar pra jogar, né mano? Acho que oito portal é legal Perdi algo interessante Não, a única coisa interessante que tinha pra fazer Eu recusei por dezoito de gold Ia ser o conteúdo máximo do dia E eu não comprei, véi Caraca O dragão Encaixa Cara Ah, o que que a gente fez? A gente juntou 27 cópias de nonce Ou seja, a gente bateu 3 nonce e 3 estrelas Isso foi interessante Isso foi interessante Eita 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 A troca do que? Ué, 3 3 estrelas Igual a 1 4 estrelas Ou não? A gente foi atrás Do nonce 4 estrelas O exclamação vídeo O último que saiu é de doce manucia, mano Eita Ah, que isso, véi A próxima loja vai ter um tarik A próxima loja eu não espero nada menos que um tarik, véi Vem, te Vem, te Vem, te Vem, te Vem, te A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Não precisa nem ir 10 Level 9 a gente consegue Monster Valeu pelos 13 meses Estamos juntos Como é que tu tá? Vamos se encontrar lá sábado ou não? Tu vai tá por lá? Consegue fazer 10 portais? Consigo Pô, joguei muito pôquer essa semana E outra Amanhã Vou jogar pôquer presencial Pra me preparar ainda mais Pra sábado eu tá muito preparado Tô tryhard Tô tryhard Se preparar vai perder com estilo Fechou da arena? Bem bonita Vou usar no live Tô tryhard Tô tryhard Tô tryhard A arena do passe também tá incrível. Eu tenho que ver se eu desbloqueei ela, que vai dar pra testar antes de ir pro live ainda. Eu devo estar zerando esse passe aí, não é possível que não, né? Terminar o passe no PBE é insano, né, velho? Tenho que ser muito nerd, velho. E tá show, valeu pelos 16 pães e estamos juntos. Gomunich, obrigado pelo Prime e seja bem-vindo. É nóis. E tem o nosso Taric. Agora é só em 9 achar a Noha e se divertir, velho, com o meu portalzão gigante. Qual que é a descrição dele mesmo? 1.500 escudos pro time todo e um portal gigantesco em Caps Lock. Vai ser insano. Vai ser lindo. Última vez que eu fiz 10 portal e perdi, porque era antes do buff, velho. Mas se foi buffado, acho que tá full quebrado agora. 1.500 escudos pro time todo e um portal gigantesco em Caps Lock. Finalmente, um pouco de diversão. Obrigada. Esse item vai ser uma merda, não? Peguei e depois percebi que ele vai ser podre, velho. O time vai ter shield infinito? Não, galho não é portal. É, galho é portal. Viajei. Confundi com o temporal. Ele é portal, sim. A gente não tem nenhum ainda. Nicopar de Arise? Não sei, acho que a gente vai o Papo 9 no 5-2 e roletar, velho. E a gente vê como é que tá. Colocar a Camila, que acho que ela mata mais peça. Ela joga legal, velho. Top damage de seu portal. Insano também, né? A Camila é da hora mesmo. A Camila é da hora mesmo. Cara... É normal ter medo de não achar um galho? É... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que mais falta? Ah, não achei um Tarik também, cara. Um Tarik e um Galho, velho. Cara, se nós não achar, vai ficar um climão do caralho, não? Tá, liberou. Liberou Tarik e Galho agora. A magia entra, o poder. Cara, o que que falta, chat? Nove portal. Dez. Tá, tá. Dez. Uh, e agora? É só ganhar? Ok, ok. Caralho, tem um Golem aqui de 5.000 de HP. Tá, tá. Parece bom. Oito, 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 oito de dano? Parece forte, velho. Parece forte, velho. Como funciona a sinergia? Como funciona a sinergia? Que sinergia, dog? É de portal? Eu vou com esse portal aqui que fica atacando coisa, tipo, bomba dos Iggs, bandeira do Jarvan pra dar attack speed pro time. Um Krug, pra ajudar a tancar. Eu não sei tudo que pode sair de lá, mas a maioria é essas itens radiantes, seis itens radiantes pro time. Olha essas pedras gigantes, cara. Insano. Recebe um campeão portal aleatório. Noa. Ué. Bebam água. Se duas pedras gigantes no TFT já doem, imagina duas pedras no rim. Bebam água. Bebam água. Bebam água. Bebam água. Ei Por que parece que eu tô perdendo Não, 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 não Calma lá Eu não vou ser eliminado, Riot Me respeita Ah, Nami 3 não vai rolar, né Vou colocar no Ryze No Ryze ou Nicaltarek 2, se eu for enfrentar aquele outro cara mesmo Gente, por que que eu fui amassado, véi? 5 preservador Ó Tá Pelo jeito a Camille é Pitada Quem tá dando mais danilo? Ryze ou Norra, né? Tá Não, não Se eu perder aqui Eu ia ficar meio bolado, véi 6 itens adiantes Tem que parar essa Camille, véi Paramos Paramos, paramos legal A magia entra O poder sai Legal Compre Estil Qualquer A magia entra Compre Compre Entra Compre Compre Cara Não tem como nós perder esse jogo Com todo respeito Eu não vou mais arriscar essa merda Dividir os itens Não, né? Um colete espinhoso Foda-se Colete espinhoso Quase Camille 3 Faltam 3 ainda Tá longe, tá longe Olha lá Empate técnico Um round pra ele hitar Falta duas Diana, velho Duas Diana 3 Zeraf 3 Smulder 3 Camille Cara, ele só tem lendária Ei Uma nevasca se aproxima Não É o bichete Será que ele é fraco? Será que ele é fraco? Será que ele é fraco, velho? Ei Dá pra ele não hitar, não? Meu Deus Ele não vai hitar, chat Ele não vai hitar Ele não vai hitar O cara perdeu O cara perdeu De Zeraf 3, mano Insano 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 Tchau, tchau.